E a gente não precisa ir longe para já ver isso acontecendo. Museus digitais, principalmente o Museu de Arte Contemporânea de Sorocaba, o Max, e o Museu Marcos Amari, Amaro, que é de Itu. Então, eles fizeram um combo, inclusive um trabalho conjunto, e já com uma galeria no metaverso, já ocupando esse espaço, já trazendo essas obras, as coleções atreladas às obras físicas, aos NFTs, que são os tokens não fungíveis, para quem não conhece. Então, esse tipo de certificação de um ativo digital é muito poderoso. E a gente vai ver isso ocupar cada vez mais os espaços. E a gente vai ver isso. E a gente vai ver isso.